O que é, estamos de volta ao vivo aqui no Rede Verdade, vamos direto pra Brasília agora. Napoleão de Castro tá lá, falou com o senador veneziano, Vital do Rego, não é isso, Cacau? Boa tarde, Napoleão. Meu abraço, Luiz. Muito boa tarde a você, boa tarde ao nosso telespectador nesta terça-feira. Aqui Senado, aqui Congresso Nacional, Comissão de Constituição e Justiça. Debatendo e votando hoje, Luiz, o relatório da reforma tributária. Tema importantíssimo, que pode inclusive ser apreciado entre hoje e amanhã no plenário do Senado Federal. Conversei há pouco com o senador veneziano Vital do Rego, vice-presidente do Congresso Nacional, e ele externou pra equipe arapuã o seu sentimento em cima da votação dessa proposta. Evidentemente, quando você começa uma discussão, em especial num tema que é bastante palpitante, você não sabe se essa agenda pré-definida ou pré-apresentada será por completo cumprida. A perspectiva é de que se possa votar hoje na CCJ e que amanhã nós concluamos em plenário. Essa é a perspectiva. Mas evidentemente existem, e são sentimentos que você próprio já pôde absorver, de algumas dúvidas, em especial as que apareceram na última semana, trazidas pelo próprio governo federal, de que algum aumento em relação a alguns setores beneficiados possam gerar um aumento na alíquota padrão. Então, essa preocupação do senador Eduardo Braga, que faz um exercício gigantesco para garantir aquilo que é fundamental, e não podemos abrir mão disso, que é a neutralidade, ou seja, essa neutralidade significa para os nossos amigos telespectadores que não haverá aumento tributário. Esse é o grande esforço que ele está apresentando e eu espero que seja convincente para que nós aprovemos ainda hoje a reforma tributária na CCJ. Senador Vereziano em entrevista à equipe Rede Verdade. Team Brasília, Napoleão de Castro. Olha aí, reforma da tributária no Senado, a discussão aí dessa semana, e na Câmara Municipal de João Pessoa, um debate que não para, na verdade, né, sempre permanente aí, centro histórico aqui da capital. Tem jeito ou não, vereador? Bem, Luiz, você me dá uma excelente oportunidade para falar um pouco do centro histórico da cidade de João Pessoa. Meu pai tinha um comércio na Avenida Eugênio Toscano, número 34. Essa rua ficava na... era exatamente a rua da antiga rodoviária. Então eu vivi parte da minha infância, adolescência, ali perto do IBGE, da central de polícia, antiga Lobraz, Esplanada, tantas outras lojas ali e comércios que a gente acostumou-se a ver, aquela pujança, aquela força do comércio. Meu pai foi diretor do CDL, o Clube Diretor de Logísticas, e até hoje vive aí resistindo, né? Nós temos o nosso amigo Rivaldo que está lá, Nivaldo que está à frente do CDL, nessa luta permanente para que a gente não deixe esse centro histórico morrer. Então os comerciantes trazem vida, movimentação financeira e as pessoas para lá. Hoje eles concorrem muito com os comércios de todos os bairros. Os bairros cresceram, a cidade cresceu bastante. Um bairro comum, o bairro de Mangabeira, é uma verdadeira cidade. Então as pessoas deixaram de fazerem, se deslocarem para o centro da cidade. O que é que eu estou vendo com bons olhos? Nós estamos fazendo parte do comitê gestor de fomento ao centro histórico. Ele é capitaneado pelo Marcos Eric, que é o presidente da API, Associação Paraibana da Imprensa, com vários outros setores, que fazem reuniões simultâneas, que fazem encontros semanais, que discutem com todos os setores envolvidos, chamando a atenção do governo do estado, da prefeitura municipal e também da Câmara Municipal de João Pessoa, onde tem vários companheiros também vereadores defendendo essa bandeira. Exemplo do presidente Dinho, do vereador Fernando Milanês, do vereador Tiago Lucena e desse que vos fala, o vereador Bosquinho, que estamos como membro desse conselho, desse comitê gestor, para que a gente não tenha um centro histórico apenas com aquele prefeito que vai chegar, vai pintar aqueles casarios e vai colocar num plano de campanha como que vai cuidar e fomentar, utilizando essa foto. Nós temos riquezas lá e a Igreja Católica também, a Arquidiocese tem feito um trabalho muito bom com o padre Marcones, o Caminhos da Fé, que vai justamente fomentar e recuperar esse patrimônio, fazer um turismo religioso, o vereador Carlão também tocou nesse tema bastante. Aqui eu vejo o centro histórico e a cidade e os seus problemas sem bandeira partidária, sem situação, sem oposição. É importante que realmente todos... Todo mundo unido e em próximo... Estejamos unidos para que a gente possa ter realmente pujança. O que é que eu vejo como ação efetiva do município hoje? O prefeito desapropriou a Matarazzo, o prefeito desapropriou a Proceve, onde será erguido um residencial lá com várias unidades, onde teremos creche, colégio, teremos posto de saúde. Nós resolveremos a questão do Porto do Capim, onde existem aquelas famílias em situação subhumanas, sem esgotamento sanitário, sem água. Então nós vamos trazer essas pessoas para esse residencial, porque também não tem como se resolver a questão do centro histórico, senão der vida. Quando você colocar as famílias lá, você vai ter o mercadinho, você vai ter a padaria, você vai voltar a dar vida ao centro histórico. Tem também uma bela iniciativa do prefeito Cícero Lucena de pegar o prédio da antiga prefeitura e levar a guarda municipal, a Secretaria Municipal de Segurança, à frente do secretário João Almeida, já com esse projeto já em andamento, ou seja, para dar segurança. Os comerciantes estão fechando as portas, quatro, cinco horas da tarde, porque Cracolândia se instalando, muito assalto e pequenos furtos ali. Então precisamos solucionar, fazer o dever de casa. A prefeitura precisa manter o centro histórico limpo, a iluminação através dessa infra, a iluminação toda em LED e a segurança chegando. Então acho que com esses componentes nós vamos fazer com que o centro histórico volte a ter melhores dias. E a felicidade é ver o governo do Estado, prefeitura e Câmara Municipal todos imbuídos, inclusive com a API também. O presidente Dilma fez um debate recentemente com relação a IFAM e FAEP, que são dois órgãos importantíssimos, mas que precisam atualizarem junto com o movimento que a cidade faz nesse instante, para que possamos ter desentravado os vários projetos para essa região. Nós precisamos tratar sobre a questão do edifício garagem. Nós não podemos fomentar um comércio onde não tem onde estacionar. Você precisa também fazer com que algumas edificações que não têm valor histórico, ela não pode estar ali dentro de um perímetro todo histórico, aquilo que não tem história para contar. Então é uma dificuldade muito grande para um empresário, para você colocar um estúdio de gravação, para você colocar um escritório... Você precisa fazer um pequeno reparo, um pequeno reparo. Então tudo isso dificulta. Eu conversava com o prefeito Cícero Lucena no aniversário da cidade, e o prefeito foi impedido de fazer a manutenção da santa que tem do lado da igreja catedral. Então nós estamos a todo tempo fomentando, nós precisamos fazer o marco zero da nossa cidade. Onde é o marco zero da cidade? A cidade nasceu do rio para o mar, mas eu não sei se o marco zero é lá no Porto do Capim, ou se é ao lado da igreja, na catedral. E o marco zero em qualquer cidade no mundo, ele é um atrativo turístico. Então nós precisamos, a minha ideia é que nós levamos, pegamos os artistas da nossa cidade, artistas plásticos, cada um faz uma escultura, uma obra de arte, e colocamos na internet para que a população possa escolher, e lá o vencedor vai ficar celebrando e marcando o marco zero da nossa cidade. Por falar em marco zero, em história, você é a favor da mudança do nome de João Pessoa, esse debate que sempre vai, vem, vai e vem, e agora está em forma de pedido formal de plebiscito lá no TRE? Luiz, eu trato política com muita seriedade. Nós temos tantos problemas na nossa cidade para resolver. O prefeito Cícero tem aí, com um apoio amplo da Câmara Municipal, acertado em vários pontos da nossa cidade. A cidade tem o maior plano, já visto na sua história, de pavimentação em paralelo, com calçadas, com pavimentação, com acessibilidade, e tem outros pontos negativos que precisamos melhorar. Eu faço o reconhecimento, eu sou vice-líder da bancada do prefeito, mas eu faço o reconhecimento e levo esse debate interno para melhorar. Então, nós precisamos melhorar na saúde, nós precisamos melhorar em vários outros aspectos, mas aí fica esse debate que volta e meia vem, se muda o nome da cidade ou não. Se João Pessoa, lá atrás, realmente foi colocado sem uma legitimidade, sem uma coisa que tivesse realmente... Sustentação, sustentação, já a cidade teve Filipéia, Paraíba, várias nomenclaturas, e aí chega o nome de João Pessoa e o motivo pelo qual a população... Já se perdeu no tempo. Já se perdeu no tempo. Então, eu não vejo esse debate como um debate salutar. O que é que vai influenciar se fazer um plebiscito, se gastar com tudo isso para que a gente possa mudar o nome de uma cidade que já existe. João Pessoa já é a nossa querida capital, já é a jampa de todos nós. Eu acho um debate infrutífico nesse momento com tantas outras coisas para ser debatido. Para a gente fechar, Cícero Lucena, reeleição, facilidade, dificuldade? Luiz, o prefeito Cícero, é importante dizer que a eleição foi em 2020 e o prefeito assume em janeiro de 2021. Quando você assume no primeiro ano, você recebe um orçamento deixado e planejado pela gestão anterior. E aí você enfrenta dois anos direto de pandemia, onde foi dado toda a prioridade, toda a força da máquina administrativa foi utilizada para isso. João Pessoa se destacou a nível nacional como uma capital que mais vacinou e que mais fez o seu dever de casa no quesito vacinação contra a Covid. E aí você tem mais dois anos e agora você começa a perceber onde o prefeito, no seu terceiro ano, começa a nascer aquilo que foi planejado justamente por essa gestão. Uma excelente captação de recursos, o prefeito consegue, como ninguém, navegar em Brasília, trazer recursos dos mais diversos parlamentares de situação e de oposição. E esses recursos, quando se vai, passa na televisão ou em um blog, o prefeito Cícero consegue 60 milhões, 100 milhões de reais. Para isso, efetivamente, chegar aos cofres municipal, acontecer um processo licitatório e que isso realmente vire obra e efetivamente mude a vida das pessoas, demora um pouco. E agora nós estamos observando uma cidade que é um verdadeiro canteiro de obras. Qualquer bairro da cidade de João Pessoa que você me perguntar agora, Luiz Tôr, nós temos obras da Prefeitura Municipal de João Pessoa. Nós temos intervenção feita, ou seja, coisas que vai realmente, efetivamente, mudar a vida do Pessoense. Então, eu acredito que para o ano de 2024, essas obras, essas ações por parte da Prefeitura Municipal de João Pessoa, podemos citar aqui o Parque da Cidade, né, e vários outros projetos. Se nós tivéssemos mais tempos aqui, nós fazíamos o relato completo. Vereador Mosquinho, obrigado pela sua presença aqui, parabéns pelo projeto. Eu que agradeço. Uma boa tarde a todos que nos assistem, fiquem com Deus. Ok, vamos ficando por aqui? A você o nosso abraço, muito obrigado sempre pelo carinho da sua audiência e até amanhã, se Deus quiser. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho